E aí pessoal, espero que esteja tudo ok com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está melhorando ou então ajustando a imagem da sua exposição lá dentro dos seus vídeos editados dentro do aplicativo Filmomora. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o aplicativo Filmomora aqui no meu dispositivo, logo em seguida aperto em novo projeto, seleciono aquele vídeo que eu quero estar editando, venho até em próximo, logo em seguida venho até a opção que tem aqui embaixo dessa função que tem filtro, aperto em ajuste, logo em seguida aperto aqui onde tem a opção de exposição e posso estar melhorando a exposição da imagem do meu vídeo arrastando para o lado direito ou então para o lado esquerdo. Para o lado direito vai aumentar e para o lado esquerdo vai diminuir. Então logo após isso você ter aplicado aqui, ter deixado o modelo que você queria, aperta em aplicar tudo, aperta para estar confirmando aqui em cima e em seguida já vai ter melhorado aqui a exposição da sua imagem dentro do aplicativo Filmomora. Então é uma configuração muito simples que você está realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE. Tchau. Tchau. Tchau.